Foi assim como ver o mar, a primeira vez que meus olhos seguiram o seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, e já era o momento de se gostar. Quando eu derrubi, nem tentei fugir, o risco que me prendeu dentro do seu olhar. Quando eu mergulhei fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, de todo o azul do mar. Foi assim como ver o mar, foi a primeira vez que eu vi o mar. Tudo azul, tudo azul do mar, daria pra viver, tudo azul do mar. Foi assim como ver o azul do mar. Foi assim como ver o mar azul do mar. Foi assim como ver o mar azul do mar. Amém